Música Fala ai galera, beleza? Olha aqui de volta trazendo mais um vídeo galera, então Estamos aqui de volta com o canal, quero trazer aqui um jogo bem daorinha pra vocês Que tá de graça aqui na Plus, no PS4 né, também tem pra comprar no PC né, na Steam eu acredito E hoje estamos com um convidado que já apareceu aqui no canal, se apresente Fala galera, beleza? Lusca aqui de novo né, Lusquinha Gamer, o filho da Mãe de Iná Estamos aqui novamente pra gravar um videozinho muito importante Não é uma volta do canal porque eu não prometo nada, porra nenhuma, pau no seu cu, você que tá assistindo aí Mas vamos lá né, bagulho aqui, esse jogo aqui é louco mano Tá todo mundo falando bem pra caralho desse jogo, já jogamos um pouquinho, você pode ver meu carro aqui Já tá o Lusquinha lá na parte, lá embaixo, vamos que vamos Eu vou cortar as partes da Jai no server pra ficar mais dinâmico no vídeo e ficar mais curto A gente vai tentar pegar umas duas partidas aí por vídeo e com certeza vão ter novos episódios Então vamos lá, puta já começou com o Conexion Interrupted aí, vamos Lusca É normal né, cara, normal Galera, relaxa, vocês não... Olha o gol, puta que falho, já cegou Pra quem não sabe, então Rocket League é um jogo que mistura carros com futebol e né, o negócio é fazer gol E não se preocupem tá, vocês não tão ficando daltônicos, é que a gente tá na equipe laranja, mas dá pra você colocar a cor do seu carro amarela Olha, o cara fez gol, Ulisses, é meu xará, velho Olha aí Aí sim, caralho Nossa, olha o tigrezinho, meteu o chapéu, olha só Vou até mandar um au, cara É isso mesmo, bagulho é só bater na bola, manda um au aí no chat Ó, já pega aqui primeiro, ó Galera, relaxa que vai dar um pouquinho de lag sim, provavelmente né, porque só tem server gringo nessa porra Meu Deus do céu 100 e... Ê caralho, cuidado aí Cara, o de goleiro profissional nessa porra É, mano, eu só não vou jogar tanto de goleiro, porque senão fica um bagulho parado pra cacete Olha, vamos O cara me travando aqui, sai, velho Vai, 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 vai pro lado, vai pro lado que eu tô no meio Vai pro lado que tem no meio, que tem no meio, que tem no meio No meio do cu No meio do cu Do cu Para com essa porra O cara foi, o cara foi levando a bola Esses Ulisses hoje tão ruim, hein Pois é, mano Puta que ladinho, o cara chegou antes Eu dei um toquezinho batendo o cara, um a um, vamos lá Vamos lá Olha lá, olha lá, eu tava chegando, só que aí ele bateu primeiro Vamos lá Se alguém quiser adicionar na PSN, né Já mostrei aí, o Lila Neto ID Pra jogar no Rocket League Vem jogar com a gente aí, que tá faltando pessoas, né cara Tá faltando, a gente tem que montar o squad Não dá, mano, com esses Ulisses aí Não dá pra jogar não Ai, puta que pariu Que mentira que ele defendeu essa bola Vamos, vamos, vamos Nossa, esse aí também é Hardcore, hein Esse Ulisses daí Nossa, já passou reto aí, cara E já foi pro gol, já foi pro gol E vai roubar E vai roubar Você é meu Não, cara Depois eu que sou goleiro profissional, né Olha esses corn aí, mano Vai roubar meu gol, eu já tiro você aí da bola, já Nossa, cara Nossa, boa Vou ficar mais no gol aqui Tem que garantir a vitória, velho O negócio é ganhar mesmo Oh, 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 oh Meu Deus do céu Meu Deus Esse cara tá de hack Esse cara está usando husky Não é possível isso, cara Nossa, tira, tira a música Boa, garoto Vamos lá Nossa, errou Vai, tô defending aqui Vai, ah, não Não, sai Caralho Pula merda Eu tava Cara, eu tava certinho na bola Dois caras vieram e bateram em mim Vai, vai Olha o golado 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 Vamos mandar um Vamos mandar um Great Pass Uau, uau Oh my God MLG Beleza Olha, olha meu carro ali Volta pra trás Pera aí Eita porra Pera aí Tá saindo arco-íris Do seu rabo Você é o Nyan Cat Tá saindo florzinha, mano Celo Eu sou um chifrudo que solta florzinha Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tirei, tirei, tirei Já tô indo pra cima aqui Vamos Ó, ó Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar, ó Toca aí, toca Toca no meio Puta merda Agora não deu, não deu Agora eu toco, agora eu toco Ai, puta merda Eita porra Tirei, tirei, tirei o irmão não acredito nisso oi não tira ninguém não é quase fiz a a pior merda possível agora velho pois é dois a uma falta 50 segundos agora é só manter o resultado não 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 agora não olha a merda agora não o cara sobrou sem livre o cara chegou com tudo ó ó eu ia pegar o pila nossa aí ele chegou ele foi no meio dos três mano o cara ele deu dívida do ronaldinho velho vamos lá vou ficar aqui na defesa mesmo vai com tudo vai com tudo chega antes boa a porra alguém pega essa bola o direito já tô indo pro ataque aqui vai pro meio vai pro meio vai pro meio que ali tem oi 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 vai 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 defender vai pro gol vai pro gol 10 segundos 10 segundos a gente não vai tomar um gol faltando na não vai mas você lembra daquele gol faltando um minuto outro dia um segundo né um minuto um minuto já fiz vários aqui não foram foram louco velho os caras fizeram um gol faltando acho que dez segundos pra acabar partida na gente a gente pegou e deu uma semi empatada em cima da hora se não me engano tava 2 a 0 a gente tomou gol faltando 10 minutos depois faltando um minuto eu tenho problema com o segundo eu tenho problema com o segundo zé e com primeiros olha a piadinha bosta lembrando galera que quando acabou o tempo esse overtime aí é golden gol velho fez o gol acabou fez o gol acabou é nossa é nosso contra-ataque vai Ulisses vai delícia eu tô aqui não é que tá no meu turbo velho dá uma jetpack exato aqui o dia fodeu meu Deus do caramba ainda bem que é um lixo mesmo que tá jogando a nossa olha olha no bado olha no bado deles ele ainda conseguiu tirar a bola de mim eu vou mandar para o meu nome eu não meto no meio tentei mandar para o meio vai já chegar rabiscando tá sem turbo chega rabiscando tá ligado olha só eu vou ai nossa eu ia chutar meio que de lado né não deu tô no meio eu posso mandei para trás fodeu fodeu boa bolusca não essa aí não vai entrar não nem pode entrar uma coisa dessa aí somente salvador cara duas vezes seguida sai daqui nossa mas é um animal mesmo tô voltando tô voltando que eu nossa senhora traz o que vai dar meu Deus do céu né tirei tirei calma ela vem que eu tava voltando por cara de um chutezinho semi cagada aí nossa nossa não 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 tirou 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 boa 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 vai vai manda para o meio manda para o meio manda para o meio tava esse toque foi espetacular não eu passei reto tá não acredito relaxa 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 eita porra puta agora não deu agora não deu uh nossa ia me tinha endereço velho puta que pariu o cara não vai cair no jibri luzca pode ir para cima vai só não cair no jibri da parede vai isola para frente não 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 mano o cara tá dentro do gol velho não fode não não caralho mano ele empurrou para o meio velho eu ia eu ia chegar de lado só que olha o que esse filho da puta fez não tinha que ser eu disse né a gente já volta para a segunda partida a team fat aí ganhou uma antena a gente vai procurar outra partida aqui porque ninguém gosta de ver os meninos jogadores então beleza galera estamos aqui de volta vamos aqui para a segunda partida começar a procurar e vamos ver a gente está procurando nos dois modos né o três contra três e o quatro contra quatro três contra três tem mais player então pode ser que seja mesmo que aconteceu na última partida né ó já tá dando o join vamos lá luzquinha você promete uma vitória agora já desde quando é um desde quando três contra três tem mais player que o modo caótico pois é caraj entramos aqui não a não tem problema não não tem problema não entramos com 10 segundos de partida e já vão tomar gol caralho O que você sabe galera, o que a gente pega aqui no chão é um turbo, beleza? Nossa, o nosso goleiro é burro, o nosso goleiro é burro, olha isso, olha que animal de teta, dá um close, corta para 18, olha lá, olha que imbecil do caralho, sempre tem um animalzinho de beleza, vamos dar o salto da vitória aqui, mano o cara explodiu, se eu perceber que tá dando merda eu vou recuar, beleza? E eu fiz bosta agora, deu pra ver, eita porra, eita porra, que que eu fiz agora? Um toquezinho no ar, olha lá, nossa, e foi gol o seu por causa desse toque ou você foi, ah, você foi buscar isso aqui, né? É, daí era, tá valendo, gol é gol, caralho? Muitos brutos, muitos brutos, vai tomar no cu, porra! Muitos brutos... Eita, cara! Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Dá um lagzinho, a bola vai para o lugar errado. Não, 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 não faz esse con—não, não. é uma brisada ficaram empetecando a bola ali na frente ninguém tirou olha isso né o cara me empurrou para trás que gosto vai vamos lá já vou ficar no gol direto agora passei na minha frente vai ou esse cara é burro né esse STMO vai que no meio tem caralho parei de me trau me ou nossa eu tô falando que esses caras é burro só não sei quem quer eles ou o nosso goleiro é o pipoqueiro do caralho aí tirou uma pelo menos eu não peguei o turbo mas agora eu cheguei 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 relaxa relaxa vai não não pode não pode não pode não pode não vai e para o caralho vai vai não tá aqui não tem nós ó o cara deu um toquinho da bola não acredito te olá olá lá já voltou lá no meio cadê vai entrar na trave velho essa porra entrasse merecer até um replay aqui no canal nossa que mentira velho agora foi obra do lag foi obra dos 150 nossa o goleiro dando mortal sozinho goleiro filha da puta goleiro brisado do caralho o cara parado ali sozinho sem bola em nada droga peguei errado nossa eu não sei o que é mais burro vai goleiro não goleiro porra meu deus que goleiro animal não dá não dá esse goleiro aí gente eu mandei o cara estou na defesa cara olha o cara fica dentro do fio fica na defesa aí já mandou aqui defende defende vou empurrar ele para o ataque velho vai se fuder que ele vai fazer essas cagadas ai vai 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 o que detectou que eu falei playstation aqui é o que é o bagulho de operar por vós quase é que ele falou que não dá para operar o ps4 agora porque tá gravando tira daí boa 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 acelera vai cara mandou mandou nossa ele mandou de maneira burra eu tô sem turbo vai vai filha de uma puta que pariu boa música boa 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 olha lá tem no meio tem no meio tem no meio tem gol tem gol direto vai eu ganhei gol de ré velho eu ganhei gol de ré velho olha o que eu ganhei mano nossa que filha da puta é tudo uns papagos do caralho mano vai mais um mais um música vamos lá vamos empatar vamos levar pro over time esse caralho sai da frente o que que foi rir cara eu nem vi a bola entrando tinha que ser um animal mesmo para empurrar essa porra pra dentro vamos 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 fazer mais um um tá faltando um minuto aqui ó cara como eu disse não tem queimar burro goleiro os cara nossa os cara meu deus nossa quase que o nosso goleiro faz um gol épico o cara pulando do lado eu gosto nossa a bola tava a bola tava a bola tava pipocando lá a bola tava pipocando lá errou o boleiro mano nossa ele chegou me empurrando o boa ó dentro do gol aqui doizado também tira aí tira aí tira aí tira aí boa já mandei pra ataque já mandei pra ataque olha o chute olha que golaço quando lá não vai ser nossa não não foi não foi não ai ai cara como você me pipoca uma dessa eu faço a proeza de chutar a bola assim e puta que pariu foi praia nem dois mil isso é com o net inteiro é nem agora leite meu deus meu deus tira essa bola vai dar vai dar tempo vai dar tempo vai vamos buscar de novo 3 a 3 mano 4 a 3 resultados da vitória mano eu da merda né ou da merda né ou da merda né nossa meu deus do céu nossa nossa Não! Não! Save! 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 Não! 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 Save! 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 Não! Você quando fez gol contra, o nego ainda mandou na trave pra foder mais? Vai! Vai! Pô, Lusca! Caralho! Puta que pariu! Meu Deus, mano! Que gol mais! Ah, moleque! É 4x3! Então, galera, já vamos aqui aproveitando essa porra de partida dessa vitória do caralho pra acabar o vídeo por aqui. Se você gostou, se já sabe o que fazer, deixa o seu like. Então, isso é o favorito, né? Obrigado pela presença do Lusca! Teremos mais vídeos! Lusca, se despeça! Tchau! Valeu, galera! Até o próximo vídeo! E falou! Tchau! Tchau!